E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Ana Vaga, porque se está com Ana Vaga, está no canal certo! Seja bem-vindo, galerinha, a mais um vídeo de Pokémon Trading Card Game aqui no canal, galera! Tem mais, pessoal, uma grande novidade para vocês é que hoje eu vou mostrar o meu mais novo deck para vocês! É, gente, é isso aí! Bom, meus decks, eu tinha o Basque Green, o Basque Orange, eu tinha o Basque Red, tinha o Cavaleiro da Tempestade, também comprei o Faís Cardente, e recentemente agora eu tinha comprado o Mestre das Batalhas, também tinha o Basque Yellow e tinha o Mental Might. Só que agora eu tenho o Guardião do Céu! Deixa eu mostrar para vocês por quem é formado este deck. Bom, ele vem este Kengaskan, muito da hora, muito legal. Ele também vem o Grande Moltres, e eu comprei, fiz questão de comprar este deck porque ele vem o Moltres. Justamente agora eu tenho, vocês lembram bem dele, né? É, os Ápidos, eu tenho, eu já tinha o, acho que nos meus primeiros vídeos eu mostrei o Articuno, e agora eu tenho o Moltres! E só falta no caso, ou falta... Desculpa! Só faltava, ou faltava no caso, me perdão aí, ou faltava apenas o Lugia! E olha só quem é que eu tenho agora! É isso aí, galerinha, agora eu tenho o Lugia! O bicho é muito da hora, mano, o bicho é muito decente, meu. Não é nenhum Pokémon X, não é nenhum... Oh, nossa, que Lugia massa! Mas eu tenho agora os quatro pássaros legendários do Pokémon, aquele lá no início da temporada do Ash. Bom, este deck é formado por essas caixinhas aqui, eu vou passar bem rapidinho por elas. Olha só o Snorlax aqui, bem da hora também o Snorlax, bem show, bem legal. Deixa eu ver o que é que tem base de legal. Ai, gente, que insano! Também veio as três transformações de Feniquim, veio, veio Del Fox. Hum, veio essa cartinha aqui, o Fire Drup, que eu não sei o que é. Ah, é pra curar Pokémon de tipo fada. Hum, veio mais uma dessa. Vem energia de fogo e energia de fada, beleza? Veio essa moedinha nova, a caixa é essa daqui que todos veem e a capinha é a mesma. Tranquilo, tranquilo. Agora nós vamos testar este deck aqui para mostrar a vocês como que está ou como que é o deck, gente. Vamos mostrar aqui, vamos lutar agora uma partida offline, claro que eu não vou lutar ou fazer nenhuma partida. Online com um deck que eu não conheço, na verdade eu ainda não testei esse deck e é a primeira vez. Vamos lá! Gente! Também saiu, ontem saiu o vídeo de Minecraft Escola de Parkour Episódio 2, que está muito da hora. Dá para você dar altas risadas, galera. Então não perca, não deixe de dar uma passadinha no vídeo anterior, certo? Já que é isso, hein? Ah, já está bugando essa bosta, velho. Vamos lá, eu vou iniciar aqui com o Kengaskan. Bom, eu estou sem energia, isso é óbvio, todos estão vivendo. Não estou podendo atacar no momento, mas o Kengaskan é um Pokémon bastante forte. 40 com 100, beleza. Trevor? Vamos ver o que o Trevor tem para nós. Gente, alguém botou o Yado em mim. Só pode ter colocado o Yado em mim. Aí, ele não vai poder atacar agora. Tranquilo. Lembrando que eu tenho fraqueza, o meu Kengaskan tem fraqueza contra esse tipo de Pokémon. Vou colocar aqui este Miao. Vou finalizar. Porque eu não tenho energia. Quer ver eu perder? Bom, é um deck basicamente de Pokémon tipo lutadores e Pokémon também tipo planta. Bom, vem mais um. Agora eu vou poder atacar. Ficura. Isto, garoto. E vamos atacar. Soco o bebê. Toma. Toma, o meu bebê te bateu, hein? Vamos lá, galerinha do bem. Vamos lá. Opa, já vou evoluir aqui, ó. Evoluiu. Eita, preula, eu não ataquei. Não, eu era para atacar de novo? Que merda, meu. Que lixo. Por que ele está passando direto assim para mim? Ele não está podendo atacar? Toma mais uma vez. Já era, perdeu, já foi. Voa. Vem o próximo que eu quero enfrentar. Wigglytuff. Beleza. Wigglytuff. Beleza. Ah, o cara vem com o meu bachinho, velho. Gente, eu estou com o Iado. Só pode ser. Cara, eu estou bocejando demais, mano. Já ia finalizar, velho. Está sendo tão rápido. Olha só. Mais uma pancadinha. Por que ele não conhece? O Nosebaz. Nossa, esse Pokémon é muito inútil. Sério, mano. Os caras não tem mal o que inventar de Pokémon. Aí traz uns Pokémonzão assim na areia gigante. Poxa, nada a ver. Opa, o Fênikin veio. O Fênikin veio. O Furequim veio. Eita, preula. Quase eu fui agora. Meu Kengaskan quase voou, gente. Agora, até que fim, vamos trazer energia. Vem a energia do... Não, do fogo, não. Vem a energia... É que isso. Porque as do fogo vão vir mais. Então, vindo mais, eu vou poder evoluir a minha Fênikin. Beleza, beleza. Eu não posso levar outra cacetada dessa. Vou levar, então. Vou perder. Vou apanhar. Porque 8 e 8 são 16. Então, 160. Ele passou. Ah, o cara tá de brinques comigo, mano. Ah, vou vencer com alguém com a Scam, mano. O cara não quer me derrotar. Toma um mega soco aí. Toma 100 de pancada. Vai embora. Bom, vocês estão vendo que tá muito fácil, né, galera? Tá muito fácil, muito da hora e tal. Churmix. Ah, não. Sério, eu tô pra dormir. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá favorável. Não tem problema. Não tem problema. Nosso Kengaskan vai ficar aí até ele morrer agora. Porque eu não vou tentar acordar ele. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Pelo amor de Deus. Lembrando, galerinha, você que está assistindo o vídeo, eu já te convido a deixar o dedão aí no like, galera. É sério, deixa sua contribuição no like. Isso nos ajuda pra caramba. E também nos motiva a fazer mais vídeos. Você que é inscrito do meu canal. Cara, eu tô com quase 2 mil inscritos. Eu preciso, no mínimo, 200 views em cada vídeo, galera. Não é possível que 2 mil inscritos, mano... Tipo, não se inscreveram no meu canal? Simplesmente, pô... Ah, não sei. Tô com pena. Vou só me inscrever aqui. Porque se for inscrito, fantasma, mas eu não quero. Eu quero inscritos de verdade. Inscritos que dê like. Inscritos que acompanham os vídeos. Beleza, beleza. Gente, pelo amor de Deus. Tô com tanto azar que a moeda... Finalmente. Finalmente acordou. Finalmente acordou. Então vai... Ei, ei. Pega o... Vou ter que voltar meu pengascão, velho. Aí, mais uma de gente. Venomonte? Venonete. Trouxe um Venonete. Hum... Vai jogar energias em fora, é... Beleza. Tá, tranquilo. Vou fazer o seguinte agora. Vocês estão vendo que eu já tô com o Luger na mão, né? Já estou com o Luger na mão, mas agora eu vou... Eu tô com uma mão muito ruim. Vou pegar com as cartinhas aqui. Diferenciadas. Eu vou atacar com um soco BB, porque eu não quero vencer de primeiro. Eu quero primeiro mostrar pra vocês o Inundel Fox. Eu quero mostrar também se der o Snorlax. Já veio o Luger também. Ah, não. Vou fazer isso agora. Ah, eu vou... Vou dar outro soco BB. Ah, mano. Tá muito fácil, velho. Muito fácil. Muito fácil. Muito, 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 muito fácil. Vou tentar levar agora até... Um pouquinho mais. Beleza. Não vou... Não vou procurar... Ah, não. Peraí. Eu quero energias de fogo, gente. Não vou fazer isso. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Bom, então... Vou atacar com o soco BB. E agora sim, eu acho que ele vai pegar e matar meu Kikasko. Ah, velho. Então tá no super fácil isso aí, velho. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é testar o deck. Ah, o Moltres já veio também na minha mão. Ah, eu vou trazer quem agora. Vem... Vem outro Fênix então. Não, vem Fênix não. Vem esse aqui. Vai, tá. Tá, 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 tá. Vem na minha mão, tranquilo. Tranquilo. Não vou derrotar ele, mas ele também não vai me derrotar. Bom, gente. É o seguinte. Esse teste foi muito lixo. Mas já acabou. Realmente tá muito fácil. Mas muito fácil mesmo. Então foi só mais pra mim mostrar pra vocês como que é este deck. Ou como ficou esse deck. Bom. Daqui que eu vou aproveitar, cara. É muitas poucas cartas, sinceramente. É só pra coleção. Então eu realmente não indico que vocês comprem esse deck. Não indico, assim, muito fraco, velho. O deck do... Do força aqui. Deixa eu mostrar. Querem comprar um deck? Comprem o deck. Mexe das batalhas. Já é um deck bom. Você só faz algumas alterações. Igual o deck Cavaleiro da Tempestade também. Eu gostei. Usei bastante tempo. Mas esse aqui, sinceramente, pouca coisa se aproveita. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra mostrar a vocês. Só um minutinho, galerinha. Bom, não tem nenhum pacote. Meu pacote pra abrir ainda falta... A... Uma hora e meia ainda, velho. Pra abrir meu pacotezinho pra mim aí. Vamos tentar aqui uma partidazinha online. Bom, o cara aqui veio com um deck bem misto. É planta, é fogo e água e normal. Bom, eu venci a moeda, mas eu não vou querer ser o primeiro. Vamos ver quais são as cartas desse cara. Boa, eu vim com... Vim bem. Vim bem, não vim ruim, não. Vim bem. Vamos ver o que é que esse cara tem. Vamos ver. Ele não tinha nenhum. Nossa, eu não acredito, gente. Vamos acabar com ele aqui de primeira. Pera aí, vamos com calma. Vai puxar três cartas. Ah, tá. Tá, tá, tá. Vamos com calma, vamos com calma. Será que não veio nenhum pokémon pra ele? Nossa, ele vai se render, hein, gente. Ele vai se render, hein, gente. Ele não fez absolutamente nada. Ou seja, ele não tinha energia. Vamos ver quais são os pokémons que eu trago pra cá. Bom, eu vou trazer... Esses dois pokémons. Por que, Mestre Spider, você trouxe esses dois pokémons? Cara, só porque... Eu... Eu quero colocar eles aqui, ó. Eu acho bonitinho com eles aqui. Colocar uma energia aí e finalizar. Eu acho que ele deve estar esperando algum... Algum tipo de... Pokémon básico pra colocar aqui atrás. Bom, ele vai puxar mais três cartas agora. Eu acho que finalmente veio um pokémon básico pra ele. Ele evoluiu. Olha a merda aqui. Evoluiu. Agora sim vai começar a equipar o grande... Eita, velho. Eita, velho. Mas vamos com calma, gente. Vamos com calma. Vamos ver o que é que sai aqui. Boa. Boa. Vamos lá. Vou colocar mais uma energia aqui. E já vou começar os meus ataques. Esse pokémon dele não vai conseguir mais ser recuado. Infelizmente o ataque tá muito fraco. Porque ele tá reduzindo lá. Bom. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos lá. Tá tranquilo. Tá favorável. Tranquilo. Tá favorável. Boa. Olha o que é que eu vou fazer agora. Vou tirar uma energia dele. Vou tirar justamente a energia de água dele. Né? É uma forma de... E agora vamos atacar com um 100. Golpezinho de 100. Bom. Se ele não desistir agora, velho. Se ele não desistir agora. Eu não sei. Só se ele vier com um super pokémon aí na mão agora. Que consiga virar esse jogo, gente. Ele botou uma segunda energia de fogo. Ele não vai poder atacar nada. Nossa. Tá lagando agora um pouco o jogo. Tá caindo o FPS. Tá voltando. Tá caindo. Tá voltando. Tá caindo. Vamos lá. Bom. Ele abriu toda a mão dele. Vai puxar uma nova mão agora. Nossa. Tá lagando demais, gente. Tá lagando demais. Lagando demais de verdade. Trouxe um fenequinho. Tranquilo. Nossa. Não vi nem o que é que veio aqui. Vai. Vamos começar a equipar esse agora. Toma mais um. Ai, 130. Eu poderia ter ganhado agora, velho. Que lixo. Ele não vai poder atacar ainda. Não vai de jeito nenhum. Porque ele precisa de uma energia de água. E é justamente a energia que ele não está tendo. É justamente a energia que ele não está tendo. Na próxima eu vou derrotar ele. E vou pegar o fenequinho. Beleza. Já veio um snive aqui pra mim. E vai. Porrada nele. Já foi o primeiro, galera. Vocês veem aí que eu montei esse deck do Mestre das Batalhas, né? Vem uma porçãozinha. Vem um fenequinho agora que dá pra gente derrotar de primeira. Ele se rendeu em vitória nossa. Então esse vídeo ficou fechado. Em chave de ouro, galera. 11 moedinhas. Poké Dollars. E ganhei mais 25 lá de brinde de presente. Estou para ganhar mais 2. É... Ticket de torneio aqui. Bom, pessoal. Desde já eu já quero agradecer a vocês por tudo. Por ter assistido o vídeo até aqui. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, já sabe. Deixa o like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Toda semana tem Pokémon Trading Card Gaming. Só pra mostrar pra vocês. Faltam uma hora pra mim pegar o meu próximo aqui. Que é um pacotezinho de Buster. Beleza? Então valeu, pessoal. E fui. Até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.